De volta com o nosso BG para falar que Jacinto Machado está sediando o maior dia de campo do agronegócio do sul de Santa Catarina. É o campo agroacelerador da Copérgia que reúne tecnologia e informação em um só lugar. O campo agroacelerador já é considerado o maior evento de agronegócio do sul do estado, chamando a atenção de milhares de produtores. A Té Influencer Digital do Mundo Agro apareceu para conhecer. Está muito top, pelo que eu estou vendo aí está cheio de maquinária, cheio de coisa top aí, que eu nem gosto dos maquinários top aí. Vou aproveitar aí bastante a feira e convido o pessoal ali para vir. São mais de 140 mil metros quadrados de área, com 120 vitrines tecnológicas, exposições de arroz, milho, soja, frutas, hortaliças, equipamentos e muito mais. Temos expositores no pavilhão central, vamos ter palestras, vamos ter painéis, vamos ter dinâmicas aqui de máquinas, de equipamento, e as startups também para trazer tecnologia e conectividade no agronegócio. O objetivo é capacitar o agricultor com informações sobre técnicas, manejo, pesquisa e gestão de propriedade. É importante porque aqui está reunido todos os segmentos do agronegócio, a parte da pesquisa, a parte do desenvolvimento, né? E o produtor está conectado junto com as informações para ele ter conhecimento, levar essas tecnologias para a propriedade dele para ter melhor produtividade, rentabilidade e com certeza melhor qualidade de vida. A Rosângela é produtora e trabalha com arroz desde criança. Ela faz questão de participar de eventos assim para se atualizar e melhorar a produção. Nesses anos aí que a gente está na agricultura, se eu for falar de lá, quando a gente começou, né? Não tem nem comparação de eu te falar o tanto de mudança que aconteceu. Mesmo na nossa produtividade. Lavouras, terra que a gente colhia 80, 100 sacos, hoje a gente pode falar em colher aí 160, 180, 200 sacos por etário. E isso devido às tecnologias que vêm chegando a nós. O tema deste ano é cultivando novos tempos, fazendo referência à questão da sucessão familiar, o jovem no agronegócio e também a diversificação de culturas. O agro do futuro, com certeza a gente tem, durante todo o ano a gente trabalha, e vamos fazer uma formatura aqui no sábado de manhã, da nossa juventude do agro aqui, para provar e para dizer para o público que a gente tem um trabalho, um belo trabalho aí com esse público mais jovem. Ajudar eles a definir a sua vida, as suas carreiras. O campo agroacelerador tem entrada gratuita e segue até sábado. Tudo evoluiu, né? Os maquinários hoje em dia é que nem um computador, né? É uma coisa top. Isso aí, vale a pena. Espero vocês aí. Obrigado.